E aí, Sinésio? Fala, Henrique! O que tem pra hoje? Só coisa boa, meu irmão! Alô, moçada! Eu sou o Sinésio. E eu sou o Henrique. E nós também estamos aqui no portal AraVip Minas. E quem quiser ganhar um kit exclusivo nosso, é facinho. Como é que faz, Henrique? É facinho, Sinésio. Galera, é o seguinte, só clicar no link abaixo, se cadastrar. Já vai estar participando, Sinésio. E tem dois kits bacanas, viu? Boa sorte! Cobó, iPhone, isso aqui. Mentira, né? AraVip Minas! Quem é VIP, sempre aparece! Valeu! A balada que eu vou te levar é boa, é boa E a cerveja gelada que tem lá no bar é boa, é boa E a galera que a gente está indo encontrar é boa, é boa E a dupla sertaneja que hoje vai tocar é boa, é boa